Thiago Reis, bom dia! Bom dia! Pra você ligado no tiro de meta da Itatia. Estamos chegando pra falar do Cruzeiro nesta terça-feira em que o time inicia a sua preparação para o compromisso de domingo, né? Tentar reverter a vantagem do América. O Coelho pode perder por até um gol de diferença que avança, então o Cruzeiro precisará fazer dois ou mais gols para seguir no Campeonato Mineiro após a derrota do último domingo. Os jogadores se reapresentam agora pela manhã e terão aí a semana cheia para muito trabalho e quem sabe o Felipe Conceição conseguindo articular uma nova situação na equipe para buscar este resultado na Arena Independência no domingo. O Felipe Conceição que segue com o discurso de que o Cruzeiro tem sim que acreditar que o Cruzeiro tem sim potencial e capacidade para reverter esta situação domingo na Arena Independência. Enquanto isso, a diretoria trabalha para reforçar a equipe para a Série B. No final do mês tem Série B para o Cruzeiro, hein? E ontem anunciou mais um reforço o atacante Guilherme Bisoli jogador de 23 anos que pertence ao Atlético Paranaense. Ele chegou nesta segunda-feira a Belo Horizonte e nesta terça já se junta aos seus companheiros na Toca da Raposa. O Bisoli pertence ao Furacão vem por empréstimo até o final da temporada já com direitos fixados caso o Cruzeiro queira exercer a compra. Ele começou no São Paulo passou pelas categorias de base do Tricolor Paulista de lá foi registrado num clube da segunda divisão do Paraguai depois foi para o Atlético Paranaense até na época houve uma rusga entre o Furacão e o São Paulo o São Paulo entendeu que foi uma jogada para tirar o jogador do Tricolor mas os clubes se entenderam no final do ano passado e o Atlético Paranaense deu ao São Paulo 20% dos direitos econômicos então caso haja uma venda o São Paulo ainda leva 20% ele é uma grande aposta começou na base do São Paulo com números excelentes depois no Atlético Paranaense teve também boas oportunidades mas não se firmou ele foi bem no primeiro semestre no Campeonato Estadual fez jogos importantes do Atlético Paranaense na Libertadores mas quando veio o Campeonato Brasileiro seu rendimento caiu Guilherme Bisoli é aquele atacante diária referência, camisa 9 para brigar então por vaga com Rafael Sobbs com Marcelo Moreno por uma condição melhor nesse ataque do Cruzeiro vejamos como fará o Felipe Conceição para a utilização do Guilherme Bisoli repito, 23 anos pertence ao Atlético Paranaense já está em Belo Horizonte é o novo reforço do Cruzeiro para a sequência da temporada são detalhes do Cruzeirão começando com tudo esta terça-feira que você tem um dia iluminado no tiro de meta detalhes do Cruzeiro o repórter Thiago Reis e para completar um pouco mais na ação junto com a Rádio Tatiaia trazendo o tiro de meta com as notícias do nosso Cruzeiro o atacante Bisoli na ação ele usará a camisa 29 e o jogador poderá talvez fazer a sua estreia no clássico contra o América Mineiro dependendo do técnico Felipe Conceição jogador na ação também é um jogador que veio de uma temporada boa do Atlético Paranaense é um jogador que na temporada passada chegou a marcar 9 gols em 20 jogos é um jogador na ação é diária camisa 9 ou 10 ele joga também igual o William Potca e também igual o Rafael Sobbs mas acredito que o técnico deve usar ele principalmente como centroavante ali ou um falso 9 é um jogador de bastante mobilidade na ação como uma das suas características indo de encontro ao que o Felipe Conceição tem utilizado no comando de ataque com o Rafael Sobbs titular e Potca como alternativa imediata para a ausência do camisa 10 o Moreno ultimamente está sendo pouco utilizado mas o atacante Bisoli ele pode sim na ação ganhar muitas oportunidades ele é a nona contratação do Cruzeiro para a temporada que seja um bom reforço que possa ajudar o Cruzeiro nessa temporada dando mais qualidade e quem sabe fazendo muitos gols pelo Cruzeiro por essa temporada então na ação se você chegou até aqui já vai deixando seu like que é muito importante para o canal Unidos pelo Cruzeiro para aqueles que ainda não é inscrito que possa estar se inscrevendo no canal se inscrever no canal no canal e não é inscrito .